Música Oi gente, tudo bem? No Fizei de hoje eu vou ensinar você a fazer uma luminária geek. Essa ideia pode ser feita com seus personagens favoritos de séries, filmes, jogos ou até mesmo para um quarto infantil aí com os personagens e brinquedos favoritos da criança. Ah, e você que é fã de Star Wars vai ver que eu vou usar vários personagens aqui nessa luminária. Já pensou uma luminária todinha com esse tema? Hum, ia ficar legal, hein? Então se você já gostou da ideia, curte o vídeo aqui embaixo e não se esqueça que todos os materiais também vão estar aqui na descrição. E vem comigo aprender! Música Para fazer esse projeto, você vai precisar de uma base de luminária. E se essa sua base for lisa, você vai precisar lixar para facilitar na hora de colar os brinquedos. Essa lixa aqui é de metal número 220. Agora você vai começar a colar os personagens em pontos de contato com a base e entre eles usando uma cola universal. A ideia aqui é você fazer uma interação entre os personagens, montar uma cena, colocar os brinquedos com intenção de movimento. Assim o cenário da luminária fica mais interessante. Solte a sua criatividade aí nessa hora. Se for preciso, use fita crepe para manter o objeto no lugar até que a cola seque por completo. Música Com todos os personagens colados, chegou a hora de pintar. Então, encape com fita crepe o bocal e o fio da luminária para proteger. Música Pinte com uma tinta spray metálica. Pode ser prata, que nem a gente está usando aqui, ou até mesmo uma dourada. E pinte com bastante cuidado, porque são muitos detalhes. Então preste atenção para todos os cantinhos ficarem bem pintados. Uma dica legal é, depois que você pintar toda a parte de cima, você levantar um pouco a luminária e pintar os detalhes na parte de baixo. Depois de seca, a nossa luminária já está quase pronta. Música Escolha uma cúpula bem bonita aí que combine com a sua arte, encaixe a lâmpada. Música E voilà! A sua luminária está pronta. Música E é isso, gente! E aí, o que vocês acharam? Não ficou genial essa ideia? Dá até para você relembrar a sua infância aí montando essa luminária. Então me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal Casa de Verdade. É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo para continuar acompanhando todas as próximas novidades. E é isso. Um beijão e tchau, tchau! Música 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 Música